Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Mas eu sei que a barra de life enchendo é. Essa também. Essa enchendo e esvaziando. Era o do Sequest. Caraca, os sanduíches. Era uma maneira que a gente não identificava muito bem os inimigos. A gente chamava de um monte de coisa. Sanduíche. Esses eram os sanduíches. E eles estão descendo. Não pode chegar perto de mim, não. Beleza, já passei a segunda etapa. Acho que o meu recorde já está mais do que quando eu joguei a última vez lá. Isso aí a gente não sabia o que era, não. Mas sabe o que parece agora? Eu lembrei de outro jogo de Atari, cara. Mas eu não lembro se esse outro jogo é da Activision. Me lembra Moon Patrol. Esses carrinhos parecem do Moon Patrol. Só lembra. Não é que seja, mas lembra. E agora? Isso. Caraca, os band-aids. Estão descendo, estão descendo. Não, não, não. Caraca, quase. Se eles chegam perto, a gente morre. Não tem outra opção, não. Opa, beleza. Caraca, eu estou bem longe já. Para mim, eu estou num super recorde. Se bem, eu já vi esses bichinhos, esses... Caraca, eu acho que eles descem direto. Se descer direto, já era. Não, estão subindo. Os brincos. Caraca, é difícil acertar eles. E o Life está indo embora, a energia. Olha lá, é esquisito acertar eles. Caraca, parece que eu vou direto no tiro. É, acabei de falar. Caraca, é esquisito também quando morre. Eu lembro desse barulho, cara. Parecia... O que a gente falava? A gente falava alguma coisa do tipo... Alguma coisa no dente. Quando ardia, doía, sei lá. A gente falou assim... Igualzinho. Parece. Caraca. As máquinas estão dando olhar ali, ó. Caraca, como é que eu vou passar para o outro lado agora? Ah, eu tentei, mas, pô, ia ser difícil. Eu tinha que mandar um tiro e saia. Se ele vier só desse lado... Só tem uma fileira, né? Parece uma prensa, não sei. Ah, tem um movimento igual, mas... Ainda não peguei, não, o movimento. Ah, que bom. Pensei que ia morrer para esse último aí. Caralho, borboleta. Gravata, borboleta. Também é outra coisa difícil de acertar. Foi, me acertaram. Caraca, uma vida. Isso já. Bora, cara. Não vou dar mole, não. Peço de borboleta. Quase. Não vou dar mole, não. Só duas. Só uma. Caraca, eu tô com 20 mil, ó. Meu recorde já nesse jogo. Ótimo. Nem vi se eu ganhei vida. Caraca, que isso? Parece batata. As batatas caindo. Não, não parece ser difícil, não. E também não pode dar dois tiros seguidos, né? Tem que esperar o tiro sair da tela. Ué, cadê? E a batata? Ah, tranquilo as batatas. Ah, agora ganhei vida. Agora eu percebi. Ué, voltou. Ah, será que vai voltar a mesma sequência, só que acelerando? Acelerando ou mudando o comportamento, né? Esses são os de escovador. Pronto. O primeiro era de escovador. Esse parece bem de escovador mesmo. Só esperar. Pronto. Caraca, 36 mil. Ih, não. Agora eles estão rápidos. Caraca. Que isso? Não posso nem sair atirando. Por quê? Porque se eu errar... Ó, se eu errar, o meu tiro vai lá pra cima. Não, não, não. Caraca, tem que ter calma agora. Isso, um de cada. Chega aí. Sanduíche. Sanduíche, sanduíche se... Ih, mudou ou não, né? É porque... Já é outro... Já acabou bastante sanduíche desse. Ah, bem. Esperar ele sair lá em cima. Caraca, me enganou. Não. Ótimo. Caraca. E os carrinhos do Moopatron. Tá agindo que nem o primeiro, né? Mas eu acho que eles descem até o final, será? Um, dois. Falta um dois. Falta um. Caraca, quase que o tiro vai em mim. Pô, ganhei outra vida? Não. Cara, eu acho que eu tô ficando doido aqui. Caraca... Hum... Esse aqui vai ficar difícil, hein? Ele fica fazendo zigue-zague? Ah, acertei um. Caraca, tem que ficar no mesmo tempo deles e atirar... Acho que é aleatório. Vou prestar atenção mais no... No movimento deles. Oi. Não consegui desviar, não. Ô, joguinho difícil. Caraca, desvei bem. Desvei bem quer dizer... Foi sorte total. Faltam dois. E aqui eu nem ando mais na tela. Aí, vem pra cá. Agora pode ser. Não, agora não dá não. Caraca, que bizarro. Ótimo. Menos um. Vai na sorte. Caraca, não foi. Não deu. Ah, vem... Hum... Dei mole. Dei mole. Total. Vem, vai pra cá. Ótimo. Agora eu vi que ganhei vida. Pô, dei mole nesse último. Caraca, os... O que eram os anéis aí? Tem que tomar cuidado com o tiro. Cara, de repente, agora passou pra minha cabeça que... Opa. É que essa nave lembra mais o negócio de Star Trek, alguma coisa assim. Ah, eles tão subindo, eles tão subindo de volta. Eu tava preocupado achando que eles iam descer direto. Mais um. Mais um. Caraca, desveio, desveio o tiro. Ótimo. Vamos embora. Qual é o próximo mesmo? Ah, eram os, sei lá, essas prensas aí. Eu tenho que destruir uma desse canto aqui. Não vai me complicar. Se bem que eu já destruí uma. Ué, desce isso. Desce que eu preciso te acertar. Não sei se ele vai vir pra direita. Ótimo. Pô, que bom. E as gravatas borboleta. Não, eu posso nem ficar na reta delas. Porque... Eu sei que elas param, então dá pra eu acertar. Poxa, eu não consegui desviar. Calma. Calma. Porque elas sempre param. Então, minha preocupação é essa que tá aqui mais embaixo. Agora é essa da outra que tá embaixo. O cara tá mandando um monte de tiro agora, ela. Parece que tem umas que não mandam tiro. Será que é a impressão? Ótimo. Mais uma vida. Caraca, tô morrendo, tô ganhando vida. As batatas. E as batatas agora tão sinistras. Fiz o ar, batata. Caraca. Agora ficou difícil. Não esperava esse comportamento das batatas, não. Olha lá. Caraca, vai ficar difícil. Tá difícil. Agora tá difícil. Vamos lá. Tem pouca batata agora. Um tiro cada vez. Não, não, não. Isso. Ô, beleza. Caraca, eu tô muito longe, cara. Muito. Porra, é o que? É a terceira vez que volta? Eu já nem lembro. Terceira vez, cara. Terceira, como se tivesse zerado o jogo. O jogo de Atari não... A princípio não tem fim. Alguns jogos tem fim. E é como se eu tivesse zerado. Ó, dei outra volta. Ganhei até vida. Como se tivesse zerado mesmo. Caraca, agora os bichos tão caindo direto. Eles estão espaçados, mas estão muito rápidos. Os sanduíches. Ataque dos sanduíches. Não, calma. Calma aí, sanduíche. Ah, não. Caraca, que azar. Mas faltava só um sanduíche. Só mais um. Pô, joguei muito bem. Joguei muito bem mesmo. Eu nem esperava que eu ia chegar até o final. Final, entre aspas, de novo. Até zerar os inimigos de novo. E eu ter que enfrentar eles de novo. Caraca. Meu recorde pessoal aí, ó. 86.250. Meu recorde pessoal. Tô muito satisfeito com esse Mega Mania. Muito mesmo. Bem, pessoal. Então esse aí foi o Mega Mania de Atari. É o jogo aí que eu fiz em homenagem ao Magic Carpet. Que eu comentei no último vídeo. Dizendo que eu queria jogar até esse Mega Mania. Aí eu falei, ah, então vou fazer logo. Pra aproveitar. Que eu lembrei e já fiz logo. Esse Relembrando a Infância em seguida. Né? No sábado seguinte. Se você não viu o meu Relembrando a Infância de Magic Carpet. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vou deixar também um cartão aí na tela. E se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele seu like que ajuda bastante o canal. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Deixe seu comentário. E pro seu feedback também é muito importante. Eu queria saber se você já jogou esse Mega Mania. Se você zerava. Quer dizer, claro que não zera. Mas pra não se você zerava os inimigos. Se você renovava os ataques dele. E qualquer coisa. Se você jogou, se você nunca jogou. Se esse jogo tem pra... Eu não lembro se ele tem pra outro console não. Eu acho que só tinha pra Atari. Mas de repente tem. Eu não cheguei a pesquisar isso não. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva. Ative o sininho da notificação. Para acompanhar outros vídeos e gameplays. Eu ainda não sei qual vai ser o próximo vídeo. Do Relembrando a Infância. Mas eu sei que você vai se inscrever. E vai saber. Então até o próximo vídeo pessoal. Abraço.